Música Tivemos um pronto atendimento do grupo do resgate do corpo de bombeiros que está aqui Nesse instante o pessoal está trabalhando Fez o desvio aqui do acidente que aconteceu Nós tivemos um acidente entre esta moto que está aqui no chão O elemento, o motorista da moto, o motoqueiro foi ao hospital Foi conduzido ao hospital E ao mesmo tempo o acidente com este automóvel aqui Certo? Então estamos na esquina da emancipação com a Flores da Cunha O corpo de bombeiros já fez isolamento do local A pessoa foi encaminhada ao hospital Para atendimento São 5 horas e 30 minutos da tarde Para você o tempo é quente em Tramandai Temos uma temperatura aí de 23 graus Tempo bom na cidade Hoje é quarta-feira E a movimentação é essa Não vai e vem aqui pelas ruas da cidade Um acidente corriqueiro Como acontece A Flores da Cunha tem uma movimentação grande A Brigada Militar ou a Guarda Municipal ainda não chegaram Estamos então, portanto Registrando esta ocorrência Esse acidente que aconteceu há poucos minutos Aqui pela emancipação Flores da Cunha Quem vem por aqui acaba desviando um pouco Porque não tem o acesso direto Corpo de bombeiros isolou o local E essas informações que nós temos O acidente foi há poucos minutos atrás A vítima foi encaminhada ao hospital local A moto encontra-se ainda aqui no chão Encontra-se ainda aqui no chão O veículo ainda continua por aqui para ser liberado Pessoal Os curiosos Pessoal participa por aqui para ver o que está acontecendo Esse é o Dimensão News Acabou de chegar, obrigado Pessoal para atendimento São cinco e meia da tarde Então estamos registrando Esse fato No centro De Tramandaí Aqui na cidade de Balneária Eles agora partem para as investigações Para quem é o culpado Para quem vai responder pelo fato E se os Tanto a moto como o carro Se estiver com a documentação em dia Se tem habilitação e tudo mais José Bueno Do centro de Tramandaí Mais umas tomadas Para você que está junto conosco Aqui no canal Do Dimensão News Obrigado pela companhia Boa tarde a você Olha aí O pessoal está fazendo levantamento Obrigado pela companhia de você Agora nesse instante aqui Os PM estão Mexendo na moto Estão levantando a moto Para retirá-la do caminho aqui O acidente foi feio A batida foi feia Não sabe se vitimou muito a pessoa Vitimou bem moscado Foi lá então Bom Então a princípio Esses os dados e fatos Do momento Aqui no centro de Tramandaí Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti